Leilão de quatro terminais portuários de Alagoas, Bahia e Paraná arrecadou 87 milhões de reais. A previsão do Ministério da Infraestrutura é de 400 milhões em investimentos nesses terminais. Ao todo, os quatro terminais arrematados vão gerar investimentos de 400 milhões de reais. O terminal de granéis líquidos do porto de Maceió, em Alagoas, foi para a empresa Timac Agro. Em Aratu, na Bahia, os terminais de granéis sólidos minerais e o de granéis sólidos vegetais ficaram com a empresa CS Brasil. E a Ascensos Gestão e Participações venceu a disputa para operar o terminal de veículos do porto de Paranaguá, no Paraná, por 25 anos. É um dia para celebrar o que nós estamos celebrando, sobretudo a confiança no país. Porque se nós temos empresas que estão aqui dando bids para esses terminais portuários, vimos agora o leilão com intensa competição, é porque as empresas estão apostando no Brasil. O governo federal também assinou as renovações antecipadas da estrada de ferro Vitória Minas e da estrada de ferro Carajás, administradas pela Vale. A prorrogação dos contratos prevê investimentos de mais de 17 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Parte do valor pago pela Vale pela concessão vai viabilizar a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso. O novo trecho deve permitir o escoamento da produção de grãos do Vale do Araguaia até a Ferrovia Norte-Sul. Sem dúvida nenhuma, é o maior passo da nossa história ferroviária. O que está sendo dado aqui é um passo gigante no caminho do desenvolvimento desse modo de transporte aqui no Brasil.